Essas dicas aqui eu quero que entrem na cabeça e no coração de vocês, que vocês comecem a aplicar. Porque o que eu tô vendo de gente, graças a Deus, Deus tá me dando... O meu conhecimento como uma ferramenta de mudar a vida das pessoas, eu tô vendo a mudança literalmente na vida das pessoas. Nem que seja pra galera fazer uma renda extra, sabe? Levar a mãe no mercado, fazer uma compra, fazer um sorriso, tirar um sorriso da esposa. Pra mim já é o suficiente. Salve minha tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Vídeos são top. Mais um vídeo que vocês estão gostando dos vídeos aí, dos últimos vídeos, né mano? Das estratégias que a gente tá utilizando pra tá ganhando dinheiro pra caralho. Rapaziada, tamo ganhando dinheiro pra caceta, tá? Esse mês ou no final, no início do mês que vem, eu já tô partindo pra Tailândia, fazer um tour pela Europa. Amsterdã, conhecer o estádio do Ajax, a Johan Cruyff. Vou pra Portugal, vou pra França, conhecer o estádio do PSG. Cara, eu tô realizando, rapaziada, sonhos nesse mercado que nem nos meus maiores sonhos eu realizaria, tá? Eu sempre fui um cara muito otimista, mesmo na situação de merda que eu me encontrei na minha vida, tá? Todo mundo me conhece, eu vim de baixo. Quem me acompanha mais tempo aqui sabe da minha caminhada desde o início do canal, que eu não tinha nada. Eu comecei como vocês, assim, mano. O meu canal, eu comecei não era pra tipar, mas pra aprender junto com vocês também, sabe? E do nada eu me tornei, porra, uma referência que eu jamais pensaria em me tornar, tá ligado? Meu olho chega a lacrimejar, mano. Porque, tipo assim, eu não imaginaria que tá onde eu tô hoje. Ter o que eu tenho hoje. As pessoas, por receber mensagem, que uma pessoa se inspira em mim na mudança de vida, sabe? E não tem coisa mais gratificante que isso, cara. Não consegue crescer sua banca. Tá com a banca pequena? 30. Aqui, rapaziada, eu tô com um grupo no WhatsApp com a galera com a banca pequena. Banca de 30. Já perguntei o valor da banca da galera. Eu vou fazer outra enquete aqui e vou botar na tela aqui, pra vocês, editado, o resultado da enquete. Eu não fiz essa enquete, eu vou fazer depois que eu acabar esse vídeo aqui. Que eu vou colocar aí na tela pra vocês a enquete, o valor da banca da galera. Rapaziada. Rapaziada, tem banca pequena aqui. E eu tô vendo a galera saindo de 30 pra 300, pra 400. E eu fico assim, cara, com pouco a gente tá mudando a vida da galera. E um grupo totalmente de graça. Você não tem que pagar nada por esse grupo. Você não precisa botar um real. Você só tem que entrar aqui e operar junto com a gente. Como que você vai entrar nesse grupo? No link que tá na descrição. É um grupo no WhatsApp, nada de Telegram. Você vai tá comigo no meu WhatsApp pessoal, mano. Eu vou tá conversando com você. Eu vou tá trocando ideia, tá? Então, ó, aqui eu já vou pro quarto grupo, tá? Os grupos tão lotando muito rápido. Já fiz três grupos aqui. E aqui, rapaziada? Eu mandei três entradas hoje. Mais um dia, 100%. A entrada aqui foi do Let, ou Empate Anula Let. Devolveu porque empatou. Mas o Lenzo ganhou. Com um a menos. Rapaziada, com um a menos a gente conseguiu pegar o green. Aqui não foi um lucro absurdo. Foi só metade do green. Mas ganhamos. Não tomamos red. Veio metade do lucro pra gente. Tá safe, tá? É... Melhor feito do que perfeito. Outra entrada, rapaziada. Ó, de 1,91. Olha que coisa linda, rapaziada. Ledia Varsóvia e Jangelônia. Esse jogo aqui foi tão fácil, foi tão fácil. Que foi 5x1 pro Ledia. Vocês tem noção disso, rapaziada? Shenrock ganhou o primeiro tempo. Melhor time da primeira divisão da Irlanda. Então, não tem o que fazer. Aqui eu poderia pegar até separado esse 1,53 aqui pro Shenrock Rovers ganhar o primeiro tempo. Que era green com 1,53. Ódio linda. Mas a gente pegou 1,91. Decidi mandar essa ódio linda. Essa pancada. Foi 2.500 pra 4.700. Foi quase 2.000 reais. Mais de 2.000 reais de lucro, né? Ou quase isso. Não sei. Outra aqui, rapaziada. Essa aqui eu fui um pouco mais leve. Fui com 1.500 reais. Ao Hilal. É... Mais de... Ao Hilal ou empate. Ou seja, se empatasse, a gente não perdia. E mais de 1,5 gols. O jogo foi 1x1. Green. 1,5 bateu. E empatou o jogo. E aqui, Bayern de Munique feminino e Hoffenheim. 1,37 pro Bayern de Munique feminino ganhar. Análise, que eu fiz por trás desse jogo. A gente pegou a vitória do Bayern de Munique feminino. Ganhou. Então, duplinha. Ódio 1,72. Mais um green. Três entradas. Três green. Rapaziada, a gente já tá há uma semana sem red nesse grupo. Cês tem noção do que é ficar sete dias sem red? E olha, tá crescendo a banca? 74 votos. 70 pessoas disseram que sim. E quatro pessoas só disseram que não. Que então, continua... Prefere ficar quebrando a banca sozinho. Rapaziada, a gente tá aqui mudando vidas. E o que que eu quero passar pra vocês nesse vídeo aqui, rapaziada? Pra vocês crescer a banca de vocês. A banca pequena de vocês. 30, 50, 100, 200 reais. Ainda consideram uma banca pequena. Apesar de que a maioria não tem esse capital pra investir. 30, 50 reais. Não tá crescendo? Só perde? Porque vocês prezam pela quantidade. O que que eu vou falar pra vocês aqui? Qualidade. A qualidade sempre na frente da quantidade. Cês tão vendo que eu mandei três entradas aqui? E as três bateram? Se eu tivesse mandado cinco. E duas não batesse. E essas três batesse. Será que eu poderia tá no green ou no red? Eu poderia tá no red, sabia? Porque eu ia perder duas unidades. Tá ligado? Aqui bateu só metade. Aqui bateu uma hora de 1,90. Aqui deu uma aliviada. Aqui bateu 1,72. Então, aqui eu estaria no zero a zero. Sendo que eu tô 100%. Eu tirei quase 2.500 reais em uma entrada. Mas aqui foi mil reais. Cara, eu fiz 4 mil reais. 4 mil reais em três entradas. Cês tão ideia? Cês tão tendo noção? E não é brincadeira. Eu vou mostrando aqui pra vocês o meu saldo, rapaziada. 108.352. Tá? Aqui, ó. Não é brincadeira, tropa. Nem dá pra mostrar aqui. 24, 72. Mostrar 72. Porque, ó. As entradas que eu fiz. Al-Rilal, Baio de Munique Fem. Ledger e Sherlock Rovers. Aqui foi a que foi devolveu, né? Da Lazio, que empatou. Mas ganhamos no Lens. Isso aqui foi a entrada de ontem. Tá? Foi do West Ham, Curitiba. Que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu gravei um vídeo sobre essas entradas. E, rapaziada. Cês tão vendo? Que é qualidade, não a quantidade. Caralho. Eu tô ficando até... Olha isso. Caralho! Caralho! Tô calvão. Caralho! Mas vamos lá, rapaziada. Brincadeiras à parte. Sem comentário aí, chamando de calvo. Que é banho, tá? Vamos lá. Qualidade. Sempre. Prezem pela qualidade. Sempre na frente. Beleza? Nunca tentem fazer 10, 20, 30 entradas no dia. Principalmente quem tem banca pequena. Você que tem uma banca pequena. Você tem que prezar em pegar as melhores. As mais assertivas. Aquelas que você vai poder encher a mão. Quando eu tô com 30 reais. Você vai botar 10 reais. Ou 5 reais ali. E você não vai ter dor de cabeça. Porque aquelas são duas, três entradas. De muito valor. E a longo prazo. Mesmo que você pegue um red. Dois red. A longo prazo. Sempre. Você vai buscar ser lucrativo. Sempre você vai ter lucro. Porque você tá pegando as bens selecionadas. Então. Dessas entradas que eu faço. A cada 10. Se 10 não bater. Vai bater 8, 9. Uma vai dar red. Saca? A gente já tá uma semana sem red. Por quê? Tem uma análise por trás. Tem um padrão. Tem um estudo por trás. Onde a gente consegue pegar. As odds com as maiores probabilidades. Fazer uma dupla. Fazer uma tripla. E conseguir fazer valor, mano. Porque vocês vêem. Não é odd baixa. A gente consegue pegar. Aqui foi uma odd 1,50. Não bateu completa. Mas aqui. 1,90. Aqui. 1,70. Então. Eu consegui encher minha mão. Fazer um valor mais alto. E dessa forma. Eu consigo alavancar minha banca. Ah, mas. Porra. 100 mil de banca. Essa banca começou com 8 mil reais, rapaziada. Essa banca começou com 8 mil reais. E esse dinheiro aqui vai ser o dinheiro que eu vou bancar todo o meu tour pela Europa. Tudo que eu vou fazer. Conhecer vários países. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Por quê? A partir do momento que eu entendi que a qualidade tem que vir na frente da quantidade. Aí eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Isso eu não estou falando de agora. Estou falando desde lá de trás. Quando a banca era 30, era 100, era 200 reais. Quando eu entendi. Caralho. Se eu fizer menos entrada, mas com valor mais alto. E ter uma assertividade maior. Será que eu não lucro mais do que eu fizer 50 entradas no dia? Fiz esse teste. E realmente. Quando você faz menos entradas. Com mais valor. Você consegue mais lucros a longo prazo. Do que você ficar fazendo 10, 20, 30 entradas. E ficar naquela oscilação. Greenhead. 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 Conseguiu entender? Vocês estão conseguindo entender? Então é isso que eu quero passar para vocês. Dá para vocês ganhar dinheiro? Muito dinheiro. Fazendo do jeito certo. Fazendo da forma certa. Beleza? Então rapaziada. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Essas dicas aqui eu quero que entrem na cabeça e no coração de vocês. Quando vocês comecem a aplicar. Porque o que eu estou vendo de gente. Graças a Deus. Deus está me dando. O meu conhecimento como uma ferramenta de mudar a vida das pessoas. Eu estou vendo a mudança literalmente na vida das pessoas. Nem que seja para a galera fazer uma renda extra. Sabe? Levar a mãe no mercado. Fazer uma compra. Fazer um sorriso. Tirar um sorriso da esposa. Para mim já é o suficiente. Beleza? E eu quero que esse suficiente seja para você também. Tá? E quem sabe, mano. Você consegue viver no mercado. Mudar de vida. Como eu. Como o Leo. Como outras pessoas que trabalham comigo, mano. Tá? Então vamos para cima. Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal. Deixa o likezão. Falou. Tchau. 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 Tchau.